Olha, nós fizemos um bom trabalho de esclarecimento nessa reta final. Muita gente estava sendo levada a erro, né? Acho que nós conseguimos conter esse trabalho subterrâneo que é feito nas redes sociais. Até por isso, um segundo turno vai ajudar. Porque um segundo turno não tem como você se esconder em rede social. Mas a gente vai ter que se apresentar. Prefeito, o senhor pode me perguntar. Olha, eu citei alguns nomes, né? Mas o que eu acho assim, nós vamos ter que ampliar. O Brasil está correndo um grande risco, desnecessário, de botar abaixo as conquistas dos últimos 30 anos. Nós não podemos correr esse risco. O brasileiro não merece isso. E nós temos condição de esclarecer isso nas próximas três semanas. E Deus nos ajudar a chegar no segundo turno. Você pode perguntar antes do programa de governo para atrair, ampliar?